Autoconfiança, o impulsionador das nossas competências. E é com Mariana Garcia, diretora do Dale Carnegie Ribeirão Preto, que nós vamos falar sobre isso agora. Mariana, um prazer estar com você novamente. Obrigada. Você que vem falar, em nome, poderia dizer assim, do Dale Carnegie Ribeirão Preto e de um assunto que move as pessoas. Isso, autoconfiança. Quando a gente pensa em autoconfiança, às vezes a gente acha que tem. E às vezes tem pessoas que acham que tem de menos. E isso é normal. Quando a gente tem autoconfiança de menos, é aquele momento que a gente sente medo de arriscar. É aquele momento que a gente não consegue tomar boas decisões, porque não se sente capaz de tomar essas boas decisões. E tem também o excesso de autoconfiança. Que às vezes a gente se prende num otimismo excessivo e também acha que não precisa se desenvolver mais. E aí corre risco de não crescer, de não se desenvolver, porque acha que já está tudo bem. Então, o equilíbrio da autoconfiança é essencial para nos impulsionar, impulsionar as nossas capacidades técnicas, as nossas habilidades, as nossas competências, para chegar a objetivos diferentes. Gente, que coisa, né? Quando a gente fala de autoconfiança, a gente sempre pensa que o problema é quem não tem. Quer dizer que quem tem demais também é um problema? Também. Aí a pessoa com excesso de autoconfiança começa a ficar soberba. É. Então é quando ela, por exemplo, pode se afastar das pessoas. Pode não gerar mais relacionamentos concretos, positivos. Então também é ruim, né? É. Inclusive, poderia dizer, bom, eu tenho isso para mim, não sei o que você diz disso, mas a gente, para aprender, a gente tem que ter humildade. Isso. E poucas pessoas sabem também que é possível aprender a autoconfiança, ou seja, desenvolver a autoconfiança. Não é uma coisa que se tem ou se não tem, acabou, né? Então existem algumas formas simples da gente trabalhar a nossa autoconfiança de forma equilibrada, de forma que nos impulsione realmente, nos desenvolva como pessoas. Gente, é possível desenvolver a autoconfiança em adultos, por exemplo? Porque a gente sempre acha assim, né? A criança, você vai educar, você vai ensinar para ela ter uma autoestima boa, uma autoconfiança. Agora, no adulto, isso é possível? É possível. Não precisa ter um conhecimento completo de personalidade para você começar a trabalhar a autoconfiança. Tem algumas dicas simples, por exemplo. Como você estabelecer uma visão, um plano concreto para você seguir. Por exemplo, os jogadores de golfe são orientados nos seus treinamentos a visualizar onde que eles querem que a bola se encaixe para ele trabalhar o swing do lançamento, né? Então a mesma coisa acontece com a autoconfiança. Quando a gente consegue colocar uma visão clara, a gente se empodera dessa visão e consegue trabalhar, ser mais corajoso, né? Para seguir nessa visão e aí trabalhar a autoconfiança junto. Olha que legal isso! Porque, na verdade, quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando até da capacidade de atingir o que se quer. Isso. Porque a pessoa que não confia, que não tem essa autoconfiança, quer dizer, eu não posso, eu não vou conquistar, eu não consigo chegar lá. E na medida em que ela usa aí ferramentas, ela consegue. Isso. Quando a pessoa não tem autoconfiança para esses objetivos, ela tende a tomar um comportamento de vitimismo, ela tende a culpar outras pessoas ou situações que, às vezes, ela não tem poder, mas ela culpa, mesmo assim. Ouvir pensamentos e, às vezes, opiniões negativas que não agregam a ela, ela tende a se relacionar com pessoas negativas que encorajam ela para baixo. Então, às vezes, a gente não percebe, mas isso está totalmente ligado aos objetivos que a gente traça para nós e, às vezes, não está conseguindo atingir. Olha que interessante, quer dizer que você diria, então, que as pessoas que elas não têm autoconfiança, digamos, ao invés delas estarem próximas de pessoas que vão ajudá-la, elas, pelo contrário, elas se aproximam de um igual, digamos assim, de uma pessoa que tem a mesma, a mesma baixo, né, a mesma falta de confiança e aí carrega ela cada vez mais para trás. Isso é uma tendência, não é uma regra, né? Mas é uma tendência que, muitas vezes, a pessoa não está percebendo o que está fazendo. E vocês, né? Eu vou falar um pouquinho de Dale Carnegie, porque, afinal, a gente, nós estamos com a diretora do Dale Carnegie. Esse sistema, por exemplo, essa dica que você trouxe, que eu achei sensacional, ela faz parte, não a dica, mas o assunto em si, dentro do universo Dale Carnegie? Isso. É uma das habilidades que a gente trabalha no nosso treinamento principal e a gente trabalha em sessões presenciais, exercícios e ferramentas para que a pessoa desenvolva essa autoconfiança. Em todas as sessões das 12 que fazem parte do treinamento. É interessante, né? As pessoas, elas acham, e é uma coisa natural, todo mundo acha isso, a maioria das pessoas acham assim, eu nasci assim, eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito. E aí, na medida em que a gente entende que não, não, você nasceu assim, né? Sim, claro. Claro, né? Nós temos a nossa personalidade, né? É, não vou dizer que você não nasceu assim, mas seja como for, tudo é possível de ser moldado. Ou ser, acho que eu falei a palavra errada, acho que não é moldado, é melhorado. Isso. Aperfeiçoado. Isso, aperfeiçoado, desenvolvido, melhorado, tudo isso aí, né? Então, a gente não pode ter aquela famosa síndrome de Gabriela, né? Que é, eu nasci assim e não posso mudar. Sim. Desculpa, interromper, amei, gente. Síndrome de Gabriela, eu nunca tinha ouvido falar. É bem popular, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim, né? Amei. Então, não, a gente consegue desenvolver essas habilidades. Mas, basta a gente ter a ferramenta certa, metodologia certa e ter vontade de que isso aconteça também, né? De se permitir que isso aconteça também. Bom, nós ficaríamos horas, né? Porque o assunto, ele é infindável. Mas, como a gente ainda tem muita coisa pra falar, podemos voltar semana que vem? Pode ser, claro. Então, semana que vem a gente continua, obrigada pela sua presença. E na semana que vem, nós continuamos esse papo delicioso falando de autoconfiança. Porque é muita coisa pra falar, hoje não deu tempo, mas semana que vem tem mais.